É hora de Dica Feminíssima por aqui e eu, que sou uma amante do fogão, uma amante da cozinha, vou falar do comércio de carnes Alfredo. O comércio de carnes Alfredo já está comigo desde a pandemia e desde que eu conheci o comércio de carnes Alfredo, não entra outra carne na minha casa. Por quê? Porque o comércio de carnes Alfredo tem os melhores cortes, já me manda a carne toda fracionada exatamente como eu quero e a qualidade, gente, é assim, ó, é inexplicável. Eles têm um cuidado muito grande com o produto, afinal já estão há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e sempre atenderam os melhores bares, hotéis e restaurantes da cidade. E agora o consumidor final, através do sistema de delivery ou então direto na boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. E o melhor de tudo isso é que a gente faz assim, ó, receitas incríveis, porque com um produto bom não tem como não ficar bom. Então na minha cozinha só tem que ter Alfredo. E o melhor, nós compramos os melhores cortes pelo melhor preço, porque preço de distribuidor, não tem como perder, né?